E aí gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje estou passando para falar sobre um versículo apenas Amós 5, 4 Diz assim Porque assim diz o Senhor Buscai-me e vivei E o contexto do livro de Amós é um contexto sobre julgamento Sobre a mão de Deus pesando Esse capítulo fala sobre a ruína do povo de Israel Mas nesse capítulo tem dois chamados de Deus A uma busca Uma busca que deve ser intencional Uma busca nossa em humildade Em reconhecimento da grandeza de Deus Em reconhecimento da nossa pequenez mesmo E com isso o que me chama a atenção aqui É que nós, a nossa vida, vivemos todos A gente trabalha uma loucura danada Trânsito Buscando vida Uma vida confortável Uma vida melhor Buscando vida E a palavra do Senhor vai dizer Me busquem e vivam É o próprio Deus falando É como se ele dissesse assim Tiago, filhão Me busque e viva Me busque Me busque Lá em Lá em Mateus 6 A hora com o que Deus falou Ele não tem necessidade Ele não tem necessidade em si Nós temos necessidade nele Mas ele não tem necessidade O próprio Deus O Criador de todas as coisas Que é infalível Que é inerrante Onipotente Ou seja, ele tem todo o poder Ele é onisciente Conhece todas as coisas Deus não tem uma necessidade de Sabe Deus não é carente Ele não está falando assim Me busquem Porque eu preciso da sua busca Eu preciso de relacionamento com você Deus está falando assim Me busquem Para que vocês vivam Então se nós queremos vida E a gente está buscando em outras coisas É tempo de parar É tempo de arrependimento É tempo de buscar na fonte De todas as coisas Então Que essa palavra encontre lugar no seu coração É tempo de buscar a Deus Se você buscava a Deus E hoje não busca mais É tempo de voltar E se você não sabe como fazer Ele te ajuda Faça oração Peça sabedoria Peça a Deus inteligência Peça a Deus estratégia Como buscá-lo Jesus Cristo disse que Deixaria conosco o Espírito Santo Consolador E ele nos ensinaria todas as coisas Então pede para ele Jesus eu quero aprender a te buscar Te buscar De verdade Não pelo que o Senhor tem a me oferecer Mas para ter relacionamento contigo O Criador de todas as coisas Fez sentido para você? Reflita Medite Fique ruminando a palavra Porque o Senhor vai te dar Pleno esclarecimento Com certeza E compartilhe com algum amigo seu Seus histórios Onde for Compartilhe Para que mais pessoas entendam Que é tempo de buscar a Deus Com intencionalidade Com humildade Com vontade Porque dele vem vida Abraço